Música Segundo o comandante da Polícia Nacional da região Santiago Sul e Maio, começaram a operação às 18 horas do dia 31 de dezembro, com divisão da cidade da praia em 12 áreas, sendo cada área uma viatura e respectiva equipa, como forma de evitar ocorrências de crimes e fazer segurança das pessoas que viam passar o fim do ano na quebra canela. Fizemos, durante este período, a abordagem de 913 pessoas, 817 dos quais submetida à revista de segurança, e como consequência das abordagens em revista, procedemos à detecção de 18 pessoas, sendo 2 no Conselho de São Domingos e 16 no Conselho da Praia, assim discriminado. 5 pessoas suspeitas de estarem envolvidos no caso de homicídio em Calabaceira, 3 pessoas por posse de estuprofaciente, 2 pessoas por condução sobre efeito de álcool, 2 pessoas por condução ilegal, ou seja, sem habilitação legal, 2 pessoas por agressão física, sendo 1 no Conselho de São Domingos, 2 pessoas por desobediência, recusa de efetuar testes de álcool, por suspeito de estar a conduzir sobre efeito de álcool, 1 por injúria na localidade de São Domingos. Procederam ainda à apreensão de 28 objetos, dentre os quais 7 facas, 9 embrulho de cannabis, 1 embrulho supostamente de achixe, 1 motosserra, 1 barrote, 1 telemóvel, 1 moto e 4 gorros. E no âmbito da fiscalização rodoviária, avança o seguinte. Registamos 19 acidentes, fiscalizamos 326 viaturas, sendo 17 suspeita de se dedicarem à prática de frete clandestinos, apreendemos 19 viaturas particulares e 30 documentos como garantia de pagamento, sendo 3 dos quais pertencentes a viaturas que se presume dedicarem a frete clandestinos. Aplicamos um total de 57 coimas, 10 dos quais há viaturas que presumo dedicarem a frete clandestinos. Traduzidos em valor monetário, aplicamos uma quantia de 520 mil escudos em coimas, 140 mil escudos dos quais há viaturas que se dediquem à prática de frete clandestinos. Conforme o comandante da Polícia Nacional fizeram aquilo que estava planificado e, por causa dos casos, sobretudo o caso mais grave de homicídio, não podem considerar que conseguiram alcançar os objetivos. Pelo que diz, a segurança não depende apenas da polícia. Obrigado. E aí E aí E aí E aí